Vocês viram lá que tinha mais um sarcófago fechado que eles não abriram, né? Ele pertence ao Jake Lockley, a personalidade sanguinária do Mark Spector, e eu estimo que ainda várias outras personalidades que nós não tivemos contato presas nos outros quartos daquela instituição mental. E digo mais, e digo mais, a deusa Tau Eret vai trazer o Cavaleiro da Lua de volta à vida. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo para a gente falar de Cavaleiro da Lua. Nesse vídeo a gente vai entender com detalhes quem é aquela deusa com cara de hipopótamo, o que ela está fazendo no subconsciente do Mark, e a gente vai tentar também estimar, vamos discutir quantas personalidades que esse cara tem. Toda quarta-feira aqui no canal Matheus Mendes, a gente tem a análise do episódio de Cavaleiro da Lua da Semana, portanto, se você está gostando da série e está gostando das minhas análises aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você pode me seguir no Instagram também para me dar uma força por lá. Antes de tudo, eu quero falar da cena de abertura do episódio. No final do episódio passado, o deus Concho, o deus da Lua, ele foi aprisionado em formato daquela estátua de barro. Aí aqui no comecinho desse episódio, a gente vê ele sendo colocado em uma daquelas paredes. Só que quando a câmera se afasta, a gente consegue notar que tem vários deuses ali. E eu consegui contar dez, ou seja, há pelo menos dez deuses egípcios presos ali naquele lugar. A deusa Amis também está aprisionada, mas ela está aprisionada em outro lugar. Nem os deuses egípcios sabem ao certo onde é. Só que isso me levou a questionar a motivação desses outros deuses. Por que tem tanto deus egípcio preso em formato de barro assim? Para começar, eu já não gostei muito daquele avatar do Osiris, né? O cara, sei lá, achei aquele cara meio arrogante, ele parecia um banqueiro, sei lá, achei ele meio metido, meio cheio de si. Eu não duvidaria nada se ele estivesse arquitetando um plano junto com os outros deuses que sobrou da Ened para tentar, sei lá, prender o máximo de deuses possível e assim ele reinar, sei lá, como único, como absoluto, sei lá. Isso eu achei bem estranho, mas de qualquer forma eu acabei ficando na expectativa também de ver o Mark libertando esses outros deuses. Imagina se o Mark chega para libertar o Consto e ele acaba liberando todo mundo. Quem são esses outros deuses? Isso eu estou muito curioso para descobrir também. Esse episódio também ajudou a reforçar as interações entre as personalidades do Steve, do Mark com a Layla. Os três tiveram boas interações aqui nesse episódio. No começo do episódio, a gente vê que o Steve e o Mark estão tendo ali uma DR por conta da Layla e parece que o Mark gosta do Steve de verdade. Ele tentou dar uma moral para o cara, disse Nossa, você não está sozinha, eu sei que eu não estou sozinha, eu tenho a Layla. Porra, por que ele foi dizer isso? Ele acabou mostrando para o Mark que ele está apaixonado pela esposa do cara. Eu achei muito engraçado o Mark falando que ia jogar eles um penhasco. Aí teve uma outra cena também que o Mark dá um soco na cara do Steve. Então assim, eles brigam, mas eles se amam também. Porque lá no final, quando o Mark libertou o Steve daquele sarcófago, a primeira reação quando eles se viram foi o quê? Se abraçar. Então eles têm essa rixa, mas no fundo eles se gostam. Eu estou gostando dessa interação. Eu estou achando fofo a amizade dele com ele mesmo. Olha só onde essa série está me levando. Também achei a escolha do Steve ser a personalidade principal nesse episódio muito acertada. Porque foi muito legal ver ele entrando naquela tumba, né? Ele descobrindo todas aquelas coisas que ele é fã. Ele ficando maravilhado com todas aquelas relíquias. O cara parecia que estava num parque de diversões. Depois, quando ele tem que colocar a mão lá dentro da boca da múmia lá do Alexandre o Grande, a cara dele de nojo, mesmo assim ele pedindo desculpa. Desculpa, senhor Grande. Cara, isso foi muito engraçado. Foi genial, foi genial. Só que o Steve não é bobo nem nada, né? E quando ele viu o olhar de raiva na cara da Layla, ele rapidinho picou a mula. Falou, Mark, esse pepino aqui não é meu não. Eu não vou lidar com esse pepino não. Toma conta. Vai que fileteu. Tivemos a confirmação que o Mark estava presente no momento que o pai da Layla morreu. E quem matou o pai da Layla foi um antigo parceiro do Mark. Então imagina como que isso está na cabeça da Layla agora, né? E o Mark admite pra ela que sim, ele estava presente, mas que ele não gostou, né? Ele se voltou contra esse parceiro, que atirou nele também e que ele deveria ter morrido. Mas aí ele é interrompido. Nós já comentamos aqui milhares de vezes nos vídeos que isso acontece nos quadrinhos também. Um ex-parceiro mercenário do Mark que mata ele, deixa ele no deserto. E aí, enfim, ele morre, mas cônsul, o deus egípcio da lua, o traz de volta. E eu acho que foi isso também que aconteceu na série. Mas ele meio que foi interrompido, ele não falou com todas as letras que ele morreu e cônsul trouxe de volta pra guardar surpresa pro próximo episódio, né? Porque até então, na série, oficialmente, nós não sabemos que um deus egípcio tem o poder de trazer um ser humano morto de volta à vida. Ah, e descobrimos bem o motivo da Disney ter elevado a classificação indicativa de Cavaleiro da Lua pra 14 anos, né? O que foi a cena daquele guardião da tumba? Ela cortando o cara, tirando os órgãos e guardando os órgãos em jarros. Que bizarro! Pelo visto, há múltiplas proteções para impedir que alguém chegue próximo da tumba do local onde Enid está escondida. Primeiro, que os deuses egípcios não fazem ideia de onde é. E segundo, que chegando na tumba ainda tem esse guardião que deu trabalho, né? E que matou vários dos homens do Harrow. A Layla apenas com o localizador fez milagre matando esse bicho. E está aí uma outra característica que eu gosto muito da personagem dela. Porque ela já tem diversas cenas onde ela se envolve em perigo, né? Diversas cenas que parece que ela vai quase morrer. Que você olha e fala, agora não tem escapatória. Agora o Mark vai aparecer e vai salvá-la. Não, agora o Cavaleiro da Lua. Alguém vai aparecer e vai tirar ela dali. Mas não, no final, quem se salva é ela mesmo. Isso eu acho muito legal. A personagem da Layla está me surpreendendo. E aí, o Steve devolve o controle para o Mark. Eles brigam ali, discutem. Chega o Harrow com seus capangas. E o Harrow passou, ele chegou até lá, pelo caminho que o Steve foi antes, né? Aquele caminho de cima. Porque o caminho por onde a Layla chega acabou desmoronando. Não estava para passar por ali. O Harrow dá, então, dois tiros nele e ele morre. E olha, eu estava imaginando que quem ia salvar o dia era a Layla, né? Eu estava imaginando que com o Mark morto, ela ia recolher o corpo, ia dar um jeito de libertar o concho. E aí, sim, o concho ia trazer ele de volta. Só que os últimos dez minutos desse episódio me pegou completamente desprevenido. Primeiro, a tela muda de proporção, né? Fica ali meio quadrado. O que já me lembrou WandaVision. E quando a tela ficava quadrada em WandaVision, era sinal de que alguma coisa estava acontecendo, que não estava uma coisa muito certa rolando. E aí, o Mark acorda em um hospício, né? Uma instituição psiquiátrica. O que está acontecendo? Isso eu achei muito legal, porque casar muito com as teorias que a internet faz aí, né? O autor da série resolveu brincar muito com isso, porque tem aquela teoria de que Harry Potter sonhou com esse mundo mágico. O Harry Potter era esquizofrênico, ele criou esse universo para escapar da triste realidade que era viver com seus tios. Ele criou todo esse universo de dentro daquele quarto, debaixo das escadas. Há também aquela teoria dizendo que zumbis nunca existiram, The Walking Dead nunca existiu. Tudo isso está acontecendo dentro da cabeça do Rick, que está em coma lá dentro daquele hospital. Então, eles pegaram essa referência da cultura pop e trouxeram aqui para Cavaleiro da Lua, o que eu achei muito legal. E se tudo que a gente assistiu até agora não aconteceu? E se tudo que a gente viu era apenas uma alucinação na mente dessa pessoa prejudicada? Eu achei interessante essa pegada e queria que eles tivessem trabalhado isso de uma forma um pouco diferente para deixar a gente mais em dúvida se era tudo uma alucinação ou não, porque as coisas ali dentro daquela instituição estavam tão bizarras o tempo todo, estava muito estranho, né? Parecia que estava claro que tinha alguma coisa errada ali dentro e não fora dali, deixando claro que tudo que estava ali dentro era, sim, uma alucinação e as coisas de fora aqui eram reais. Bom, essa cena é uma cena similar à cena de Harry Potter e as Velíquias da Morte Parte 2, né? Quando o Voldemort atinge o Harry com o Avada Kedavra, ele meio que cai e ele vai para essa dimensão toda branca, né? Para King's Cross conversar com Dumbledore e depois ele volta à vida. E isso aqui acontece bem parecido. Tudo que nós estamos vendo é a cabeça do Mark Spector. O Mark é perturbado dessa forma. A cabeça dele é uma bagunça e essa cena confirmou para a gente o que a gente já sabia. Mark Spector é a personalidade principal e todas as outras são criações da cabeça dele, né? São personalidades presas em locais do seu cérebro. Quando o Mark está fugindo dos guardas, ele passa ali por um corredor onde tem vários cômodos, né? Ele, coincidentemente, se esconde no cômodo onde o Steve está preso. Então, ele solta o Steve e depois eles saem de lá e continuam andando pelo corredor. Tem várias portas fechadas dos dois lados, mas apenas uma dessas portas está aberta. O Steve até meio que olha ali para aquele sarcófago perguntando se deve abrir ou não, mas o Mark passa direto. Então, para mim, naquele sarcófago está o Jake Lockley, né? A personalidade sanguinária do Mark que matou todas aquelas pessoas no episódio passado. E nos outros cômodos que têm as portas fechadas estão as outras personalidades do Mark que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não tivemos contato. Nós não sabemos ao certo quantas personalidades ele tem, só que parece que são muitas, né? Olha quantas portas tinham ali. E a série só tem mais dois episódios antes de acabar. Eu espero que a gente veja em algum momento, pelo menos, essas outras personalidades, nem que seja por uma cena de dois, três minutos. E aí eles encontram a Taurat, a deusa egípcia da fertilidade e protetora das mulheres em parto. Taurat também ajuda as pessoas na passagem para o além, né? Na vida após a morte. Ela guia, ela ajuda as pessoas a passarem pelas montanhas do oeste para chegar no submundo através de um caminho mais seguro. Na série, o Mark morreu, né? Então, ela apareceu ali para isso, para ajudar a guiá-lo pelo caminho certo, pelo caminho seguro para o além, né? Para ele morrer de vez. Só que aí, a gente está vendo ali, eu imagino que o Mark vai argumentar com ela, vai dizer que ele é o avatar de Concho, vai explicar tudo o que está acontecendo e quando ela descobrir as circunstâncias da morte do Mark, ela vai acabar ajudando, né? Porque ele morreu tentando impedir o retorno da Amity, que é o terror de todos os deuses. Ninguém quer ela por perto. E Taurat se mostrou super amigável, né? Ela deu um oi, todo feliz e tal. Os Kairutos ficaram apavorados, só que ela estava super de boa. Então, ela me parece ser uma pessoa legal, ela me parece ser do bem e acredito que será ela a responsável por surprar vida nos pulmões do Mark Spector novamente. Vai ser como se ele estivesse renascendo, nascendo de novo. Afinal de contas, ela é a deusa da fertilidade. Mas eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui para mim o que você achou desse episódio de Cavaleiro da Lua. Para mim, foi o melhor da temporada até agora. Se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.